Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Aqui é a Nadjane de Matos falando. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lillipop. E hoje eu trago como sugestão de projeto esse cartão natalino com base em acetato e carimbadas feitas com foil. E eu começo utilizando esse carimbo que foi lançamento de Natal pra criar os elementos que farão parte do projeto. Pra fazer as carimbadas, eu vou usar essa tinta pra toner da própria Minky pra que eu possa criar o efeito com foil. E pra isso, de forma alternativa, eu peguei uma almofada pra carimbo sem tinta e despejei um pouco do toner da carimbeira, criando assim minha carimbeira de toner pra aplicação de foil. E quando você for usar esse tipo de tinta nos seus carimbos, é ideal que você tenha um limpador específico pra toner pra que você possa limpar o seu carimbo e preservar o seu material por mais tempo. E pra usar é muito simples. Basta você prender o seu carimbo em uma base acrílica como de costume e dar leve batidinhas pra carregar tinta no carimbo. Daí é só você fazer a carimbada normalmente. E essa carimbeira sem tinta você também encontra no site da Lillipop. No final, você terá a sua carimbada com tinta à base de toner. E agora é hora de limpar o seu carimbo com um limpador específico pra toner pra preservar o seu material por mais tempo. Lembrando que a lista completa dos materiais utilizados você encontra acessando o meu blog. Depois de aplicar o produto sobre o carimbo, você limpa todo o conteúdo com papel ou uma flanela pra remover todos os resíduos. E o seu carimbo estará novo de novo. O próximo passo é escolher as cores das folhas de foil e dispor por cima do desenho da carimbada de acordo com o resultado que você quer obter. E o legal é que dá pra mesclar várias cores de foil criando um efeito bem bacana. Depois é só inserir todo o conteúdo na base de transferência da máquina e passar na sua laminadora já previamente aquecida. Por fim, é só remover todas as películas do foil e se encantar com o resultado final que essa técnica proporciona. Agora é só você utilizar nos seus projetos da maneira que preferir. Eu irei recortar essa figura com uma pequena bordinha pra ser usada como um dos elementos que irão compor o meu cartão. Pra trazer um detalhe a mais, eu recortei um tapetinho com papéis coloridos e colei no fundo de cada uma das carimbadas, onde em duas delas eu usei apenas a parte final do desenho e recortei apenas a parte do laço do final da árvore. E pra montar a estrutura do cartão, eu vou utilizar uma base medindo 10 por 15 cm com abertura vertical, além de um pedaço de acetato de 20 micras num tamanho meio centímetro menor que a base em si. E aqui na parte da frente do cartão, eu irei medir a posição de onde eu quero que meu elemento principal fique pra que eu possa demarcar os locais onde eu irei recortar minha base. Uma vez delimitadas as áreas de corte, eu uso a guilhotina pra facilitar o trabalho. Descarto a parte central do recorte aproveitando apenas as extremidades superior e inferior da base do cartão. Pego agora um recorte de uma segunda base com 9,5 x 14,5 cm, do mesmo tamanho do acetato e esse papel será uma espécie de tapete superior que eu vou usar pra esconder a colagem do acetato na base do cartão. E pra prender esse acetato, que como eu disse foi cortado um pouco menor que a base, primeiro eu irei colá-lo na aba da abertura superior do cartão. E na parte inferior, eu irei colar esse pedaço de papel que eu recortei da própria base, colando na parte inferior do acetato e por detrás dele. Na hora de fazer a colagem, eu procuro alinhar com a parte inferior da segunda folha da base. E agora é a hora do acabamento, de recortar os tapetinhos superiores da base pra serem colados sobre o acetato e esconder a colagem. E eis aqui a nossa base vazada transparente, totalmente estilizada e pronta pra receber a decoração dos elementos feitos com carimbadas em foil. Decido adicionar mais um sentimento ao cartão, como essa outra cartela de carimbos dos lançamentos de Natal da coleção da Rimoni. Dessa vez eu farei a carimbada utilizando uma base de precisão pra carimbos, pra que eu possa fazer várias tentativas subsequentes e conseguir uma impressão perfeita. Uma vez que o papel onde estou fazendo as carimbadas possui uma textura que acaba deixando um pouco de falhas no desenho, mas com a base de precisão eu consigo corrigir isso. Acrescento um detalhe de brilho a mais colando essas lantejolas estilizadas em algumas partes do cartão. E pra fazer a colagem, eu uso algumas gotinhas do gel médio mate da RANGE, pois ele traz uma secagem sem brilho. E assim está pronto o nosso cartão natalino, totalmente estilizado com carimbadas em foil e a base vazada com acetato. Espero que vocês tenham gostado desse modelinho de cartão e das dicas sobre mais uma forma de uso para os seus carimbos. Se gostaram do vídeo e das dicas, não deixe de compartilhar, de deixar o seu like e seu recadinho nos contando o que achou. Desde já eu desejo um ótimo Natal pra vocês e agradeço pela companhia. Beijo com as coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!